Olá, meu nome é Suzana Nunes e esse é o meu sinal. Vim aqui trazer uma mensagem de Deus ao seu coração. Diversão perigosa. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento. Para o homem inteligente, o ser sábio. Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Qual a sua diversão? O que você mais gosta de fazer? O que lhe dá prazer? A Bíblia diz que o insensato se diverte praticando a maldade. Há muitos programas humorísticos, telenovelas, peças de teatro, entre outros, que não passam de diversão fútil, de maldade e travestida de diversão. Aqueles que encontram no mal um prazer e se divertem com coisas que desagradam a Deus são insensatos. O verdadeiro prazer e o sentido da vida não estão na prática da maldade, mas na busca da sabedoria. O inteligente não participa de rodas dos escarnecedores. O inteligente busca reger sua vida pela sabedoria. Não põe diante dos seus olhos coisas pecaminosas. O inteligente não tem prazer no pecado. Antes, o seu deleite está em conhecer a Deus e viver para a glória do Senhor. Ele não busca sua diversão nas sucursais do pecado, mas nos celeiros da sabedoria. Seu prazer não está nas coisas terrenas, mas nas maravilhas do céu. Pense nisso. Amém.